Tá na área, o Corinthians fez o último treino antes da partida contra o Botafogo, amanhã às 5 horas da tarde. E ó, mistério por aqui, viu? O Fábio Carilli fechou o treinamento, mas liberou a coletiva e o goleiro Walter veio aqui pra coletiva e falou que tá preparado pra jogar, se recuperou da lombalgia e falou que é muito bom ter o apoio da torcida corintiana quando ele precisa substituir o goleiro Cássio. É o carinho que a gente recebe, a gente fica muito feliz, só de ter esse carinho parece que a gente acaba tendo uma felicidade além do normal, mas é a entrada de campo mostrar, não adianta a gente ficar de fora só treinando e pintar oportunidade e não corresponder à altura. Então a gente tem que entrar, corresponder à altura, fazer o simples e eficaz pra poder conseguir as vitórias e o bom desempenho. Na lateral esquerda, Danilo Avelar também não joga, né? Tá suspenso por conta do terceiro cartão e o Carlos Augusto será o substituto. Carlos Augusto que é um velho conhecido do Barroca, né? Ele foi treinador aqui de base do Corinthians, hoje treina o Botafogo. E amanhã vai ser um jogo bem difícil, né? Pros dois times, porque vale aí seis pontos, né? O Walter falou aí que é um jogo de seis pontos pro time. Fazer o que tem que fazer sem inventar, né? Fazer o que a gente tá fazendo todos os jogos, que tá sendo muito regular. Então é trazer essa regularidade pra ele de casa, tentar errar o mínimo possível e procurar subir na tabela e buscar lá em cima. Hoje foi dia de convocação também, né? Dois jogadores do Corinthians foram convocados. Fagner pra seleção principal, né? Seleção do Tite e Pedrinho pra seleção olímpica. Os amistosos vão ser só em setembro, então pra amanhã os dois estão confirmados no time aqui do Fábio Carilli. E você acompanha esse jogo no Premiere a partir das cinco horas da tarde, viu?